José Castelo Branco está numa corrida para preparar a sua defesa perante a acusação da mulher, Betty Grafstein, de violência doméstica. Tal como noticiado anteriormente pela Flash. O socialite de 61 anos de idade tem-se desmultiplicado em reuniões com os advogados, com indicação de várias testemunhas que o antigo Marchand quer que sejam ouvidas, incluindo a ex-funcionária Ana, que esteve a maior parte do tempo com o casal em Nova York, e responsável por tomar conta da milionária de 95 anos de idade. Ainda assim, José Castelo Branco continua a manter que quem não deve, não teme. O português pretende igualmente ter amigos próximos entre as testemunhas, particularmente aqueles que possam mesmo não ter um depoimento muito abonatório em relação a Roger, o único filho de Betty, que continua decidido a afastar a mãe do marido e condenar o antigo Marchand de Arte. Espera-se o regresso em breve do herdeiro da Grafstein, Diamond Company, para voltar a falar com as autoridades portuguesas. No entanto, José Castelo Branco tem um outro alvo. A equipa médica que tratou de Betty no hospital, Cufcas Caixque, alegadamente, terá apresentado caixa às autoridades, alegando que as escoriações que a milionária tinha quando deu entrada naquela unidade de saúde seriam resultado de violência por parte do marido. Pormenores do relatório médico que, entretanto, vieram ao público, confirmam que a joalheira norte-americana terá sofrido uma fratura no fémur direito e uma ferida traumática não sangrante do antebraço esquerdo. O documento dá ainda conta da existência de um esfacelamento ao nível do cotovelo. Estou a pôr em causa, sim, é, talvez, a sabedoria de alguns dos médicos, partilhou Castelo Branco recentemente nas redes sociais, numa alusão às críticas que já tinha feito em público anteriormente. Toda a gente me conhece sabe que eu não minto. Há muita história à volta que eu não sei e não quero falar da Cuf, mas a Cuf tem uma grande preocupação. Não me querem próximo por uma razão, porque desde o primeiro momento em que comecei a discutir com o primeiro médico, em que ele olhou para a ferida da Betty no braço esquerdo e parecia que tinha uma golpada, porque a pele é muito fina, e eu disse, esqueça o corte, a primeira coisa que a Betty precisa é de sódio. Eu conheço o corpo dela melhor que o meu. Não estou a pôr em causa, estou a pôr em causa, sim, a sabedoria de alguns dos médicos, apontou então Castelo Branco quando rebentou o escândalo. Os médicos não gostam que se caia em cima, eu caio em cima deles, eu ando em cima deles. Andei sempre em cima deles e fui eu que descobri a pneumonia da Betty, reforçou ainda na altura, quando a joalheira tinha sido diagnosticada com uma embolia pulmonar. Betty Grafstein encontra-se neste momento em Nova York, onde aterrou no dia 4 de junho. Depois de ter feito um check-up numa clínica privada, onde já tinha sido assistida várias vezes, terá sido transferida para uma clínica de reabilitação e só depois foi para o seu apartamento, debaixo de apertada vigilância. O staff que estava na casa à altura de José Castelo Branco e Lady Betty terá sido dispensado e substituído por outro staff, por indicação de Roger Basil.